Gente, eu já estou a caminho de casa, saí cedo do evento, porque tinha que apresentar o Super 4 Jackpot. Então, olha, nem fiquei a beber de todos os ensinamentos, todos aqueles testemunhos, mas olha, foi um evento muito, muito bom, muito proveituoso, muito inspirador. Angélica, estás parabéns, mulheres que inspiram, e ali realmente tinham mulheres que inspiraram. Olha, nota mil, sério, espero que este evento esteja partilhado em alguma plataforma, ou que fique em algum registro, porque as mulheres que falaram hoje, gente, realmente, olha, muita bagagem. Vocês viram ali o perfil de empresárias, empreendedoras de sucesso, com muita bagagem, deram ali boas dicas para quem quer empreender. Olha, ainda muita coisa que a gente precisa saber. Não é só investimento, já.